Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a profissão de personal organize. Eu e a Tati. O personal organize é um profissional qualificado que te ajudará a organizar partes da sua vida. Pode ser organização residencial, organização de escritório, organização de mudanças, organização digital, organização da rotina, organização para a chegada do bebê, organização para a mudança para a casa nova, organização após a lote mel, os presentes da casa. O personal organize ajuda você a otimizar os espaços, a encontrar soluções viáveis para que as coisas fiquem funcionais. O importante na organização é que as coisas fiquem funcionais. A funcionalidade depende muito da rotina de cada um, do dia a dia de cada um. Eu, por exemplo, posso ter uma rotina, então um método vai funcionar para mim. Outra pessoa tem uma outra rotina, outro método vai funcionar. Existem diversas ferramentas, diversas técnicas e aí nós temos que verificar qual é que se adequa melhor a pessoa, a família, o dia a dia da família que nós estamos organizando ou da pessoa que nós estamos auxiliando. Uma personal organizer é uma profissional focada em organizar a residência das pessoas, o escritório das pessoas, o computador, o celular, o tablet, tudo o que diz respeito à organização da vida, da rotina. É o que uma organizadora profissional ou uma personal organizer faz. O objetivo principal desse profissional é ajudar as pessoas, por meio da organização, a ter uma melhor qualidade de vida, a ter uma vida aproveitando melhor o tempo e o espaço. Com uma contratação ou caso você se torne uma personal organizer, você sem dúvida nenhuma vai conseguir observar como as coisas do dia a dia ficam mais fáceis, como o tempo parece que fica um pouco maior e a casa fica mais clean, fica realmente mais prática para o seu dia a dia. Porque o principal objetivo desse profissional é tornar a vida das pessoas mais prática, para que ela possa aproveitar o tempo dela não arrumando, organizando ou procurando coisas o tempo inteiro. E sim para que realmente essa pessoa possa aproveitar a vida com o que importa. Aproveitar a família, estudar, descansar, viajar e não perder tempo com o que não vai agregar nada. Como calcular o valor? Existem diversas maneiras, cada personal tem a sua técnica de calcular o valor. Pode ser calculado por diária, pode ser calculado por projeto, por cômodo, critério de cada um. Então é importante na hora de negociar com o personal organizador, se perguntar o que ele organiza. Eu, por exemplo, eu tenho um valor hora. Se eu for organizar, eu faço a visita técnica. As etapas de uma organização, a primeira coisa que a gente faz é uma visita técnica. Se na visita técnica eu verifico que é uma quantidade enorme, que eu vou levar tantas horas, eu calculo pela minha hora e consigo chegar no preço. Ou eu posso simplesmente fechar um projeto. Eu sei que para eu organizar um escritório eu levo cerca de seis horas, então eu fecho um pacote de tal preço. Então é importante que você pergunte, quando você chamar um profissional para a sua casa, pergunte como é que ela cobra, você pode negociar. Cada profissional tem a sua metodologia para a cobrança do valor. Isso é muito importante de utilizar. Existem profissionais que cobram por hora, outras por dia, outras por ambiente, outras por projeto. E todas as profissionais, sem dúvida alguma, consideram o tamanho do local, a quantidade de itens que vão ser organizados. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa tem um guarda-roupa pequeno, mas tem muita roupa. Então não importa ter um colô de um guarda-roupa pequeno, porque se são muitas peças, às vezes você pode levar de dois a três dias para organizar só aquele pequeno colô de aquele pequeno guarda-roupa. Então isso é muito importante. Então cada profissional trabalha de uma forma. Eu trabalho por projeto. Quando eu atendo a residência das pessoas, eu trabalho por projeto. Eu tento tornar o mais prático possível para o cliente, para a cliente entender como vai ser cobrado, como é que vai ser executado o projeto. Então ela tem um problema, ela quer a solução para aquele problema. Então eu monto o projeto com o que ela pediu e mostro o valor total dentro daquele projeto completo. Então, parei a de cada profissional. Mas é isso. Agora para continuar acompanhando a hashtag Pergunte a Personal, não deixe de acompanhar a gente lá no nosso canal Organizando Sua Casa e Canica Carvalho. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se você quer assistir a segunda parte desse vídeo, dá um pulinho no canal Organizando Sua Casa, da Tati. Beijão e até o próximo vídeo.